Alguém na sua família ou no seu círculo de amizade já sofreu estupro? Estamos começando mais um Homem Sem Tabu e o tema de hoje é estupro. Antes de começar eu queria só agradecer a todas as mensagens que eu recebo via direct, qualquer reforma que vocês me mandam. Muito obrigado mesmo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sino e fiquem sabendo de quando sai vídeo novo e é isso, muito obrigado mesmo. Ah Tiago, já entendi, esse vídeo é só pra falar do caso do Neymar e você conseguir ter mais views e o caralho. É claro que não. Inclusive falaremos sobre isso lá no final do vídeo. Ah Tiago, mas pode parar porque você não é mulher pra falar sobre estupro nem como que é sentir, sofrer ameaçada em todo momento, em todo lugar. É realmente, eu não tô no meu lugar de fala, mas esse canal aqui é pra eu tentar ter um diálogo com os homens. E pra tentar fazer com que esses seres cheios de hormônios e pelos pensem um pouquinho diferente do que eles já pensam. Sendo assim, eu acho que estou liberado. O lance todo, meus amigos, meus parceiros, é um só. Parem de culpar a vítima. Ai Tiago, eu já cansei de ouvir isso, né? Mas é que, mas é que nada, meu amigo. Um dos primeiros argumentos ridículos que muitas pessoas usam, e eu digo pessoas, não digo só homens, mulheres também usam esse argumento, é o de que a vítima provocou. Ai Tiago, jamais falaria isso. Acho que eu vou falar que uma vítima de estupro provocou aquele negócio. Mas peraí, 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 mas você não tava dizendo que a mulher tava de saia curta? Não, eu disse isso. Então se ela tava de saia curta, isso influenciou a atitude desse cara escroto, certo? É, talvez. Então você tá querendo me dizer que a saia curta provocou aquele cara. Então, meu amigo, se você acha que um short curto ou um tomara que caia, ou sei lá, a roupa que a mulher tá usando provocou o agressor, então você tá achando sim que a vítima provocou o agressor. Porque ela resolveu sair. Tá um dia de sol do caralho, e ela não pode sair de short desse tamanho e tomara que caia. Essa ideia de a mulher provocou, isso é uma coisa que, ai meu Deus, um pedaço de vara. Ai, uma vara de marmelo. Esse argumento não faz o menor sentido, aliás, nada que tá relacionado ao estupro, na ideia de que o cara tente argumentar a favor do agressor, não faz o menor sentido. Você achar uma mina caída na rua, ali ó, tá caída na rua, no meio do carnaval, tá bêbada, porra, com a bunda pra cima. O que essa mina tá precisando? Tá precisando de um cara que chega ali e fala, ah, tava bêbada também, com o cu pra cima. Então, aí também já, também, cara, é, eu, eu não sou assim, mas também que, porra, tem que também se cuidar, né, tem que se cuidar, porra. Ou essa pessoa tá precisando de ajuda, de pegar essa mina dali e levar numa ambulância mais próxima. A porra da roupa não tem nada a ver com estupro, aliás, eu vou te dar uma informação aqui. Se liga, a lista dos 10 países mais perigosos e violentos e com maiores taxas de estupro. Eu anotei aqui pra não esquecer, e tá em ordem, de primeiro pro décimo, tá? Índia, Afeganistão, Síria, Somália, Arábia Saudita, Paquistão, Congo, Iêmen, Nigéria e Estados Unidos. A maioria desses países são situados lá no Oriente Médio ou na África. E sabe como que as mulheres de lá se vestem? Assim, ó. Ai, Tiago, essa roupa realmente não mostra nada, né? Mas você reparou que isso reforça e mostra o olhar sedutor delas? Isso aí dá uma aguçada no instinto do homem, não é mesmo? Você entende que essa linha de raciocínio não seria muito distante pra maioria ou pra grande parte dos homens? Isso é bizarro e muito assustador ao mesmo tempo. Sabe outra coisa meio que é assustador? Quando a gente pensa em estupro, a gente já imagina aquele agressor que é doente, que é psicopata, que vai atacar a sua vítima num beco escuro e ela vai ficar no chão, caída, ensanguentada e tudo mais. Isso tá errado porque grande parte dos casos são cometidos por pessoas normais. Aquele cara lindo que você conheceu na balada, sabe? Que tem uma filhada linda, que faz trabalho voluntário e que te deu chocolate no final de semana. Nossa, Tiago, uma vez eu vi uma pessoa falando que a mulher que era casada, casada, tinha sido estuprada pelo marido. Nossa, eu acho que é absurdo, eles são casados, gente. Exatamente, meu amigo, isso pode acontecer e acontece muito por aí. E sabe por quê? Porque estupro tem a ver com consentimento. Pensa aqui comigo, você foi lá na balada e ficou com uma mina. Aí vocês ficaram, deram uns pega aí, porra, aí foram embora juntos. Aí chegou na tua casa, o pau tá comendo e tão indo lá e ela pegou no seu pau e não sei o quê. E de repente ela falou assim, ah não, acho que eu tenho que ir embora. Ou, ah não, não quero continuar. Ou, ah não, até aqui pra mim tá legal, mais que isso eu não quero. É difícil isso acontecer? Eu acho difícil. Mas pode acontecer? Pode acontecer. E o que você vai fazer? Nada. Vai fazer nada. Ela não é só mais uma vagabunda que tava ali só pra te provocar e fazer mal a essa pessoa que queria tanto o bem dela. Amigo, não, é não. É simples assim. Não é porque a mina tá ali contigo que tu dali pra frente aceito. Ah, ela aceitou ir pra casa, então pronto. Ah, vai dar o cu do avesso. É sempre bizarra essa posição e essa visão que o homem tem sobre as coisas, né? Nossa, ela aguçou meus instintos. Nossa, ela não pode me provocar e me deixar na mão assim. Nossa, é sempre você achando que isso é muito foda e mais uma vez, só entenda o que eu tô falando. Quer ver uma coisa interessante sobre consentimento? Eu li um post muito interessante e dizia assim, mulheres, tentem enfiar o dedo no cu do teu parceiro enquanto estiver transando com ele. Esse cara, nesse momento, vai entender que não é só porque ele tá ali deitado, pelado na cama que tudo pode acontecer. Porque ele precisa de consentimento, meu amigo. Imagina, você tá ali e a mina com a play. Pode? Não pode, né? Por que não pode? Porque tem que ter consentimento. Vocês não conversaram sobre isso. E se você falar não, é não, não é não? Não é não. Outra coisa muito importante, abusar de pessoas que não estão conscientes. Ah, a mina foi bebasco pra tua casa. A Tiago não vem não. Larga a mão de ser hipócrita e falar, eu não tô sendo hipócrita não. Eu realmente já transei com pessoas que estavam bêbadas, assim como eu. Mas pessoas que estão conscientes, elas sabem o que estão fazendo. Tomaram umas lá e tal, chegaram em casa, tá todo mundo certo. Agora existem pessoas que estão inconscientes, que elas não sabem o que tá acontecendo. Não sabem o que estão fazendo. Uma vez eu ficava com uma menina e aí a gente tava ficando pela terceira vez. A gente não tinha transado as duas primeiras, ela foi pra um churrasco em casa e ela dormiu lá. E aí ela dormiu lá, ela tava bebasco, mas bêbada assim ó, que não sabe onde ela tava. E ela foi dormir em casa, eu falei, óbvio, pode dormir aqui. A gente foi pro quarto, deitei ela, ainda ela falou, não dorme aqui comigo. Falei, beleza, deitei na cama, ela tirou a roupa sozinha, ficou de calcinha. Falei, meu, sai dormir assim, vou dormir assim, quero dormir assim. Ficou de calcinha, ainda tentou dar uns beijos, ficou lá e capotou. No outro dia ela acordou, olhou pra mim, a gente começou a conversar e ela falou assim, time, responde uma coisa, a gente transou ontem. E eu falei, é claro que não, como que eu vou transar com uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo, tá inconsciente. Se eu tivesse transado contigo, moça, eu teria estuprado, não é assim que funciona não. E eu não tô falando isso aqui pra mostrar que eu sou, ai, o bonitinho, o certinho, o puritano. Aliás, não tem nada disso, pelo contrário. Eu tô falando isso aqui só pra vocês pensarem que atitude vocês tomariam nessa situação. Por fim, e ligando ao caso do Neymar, eu quero dizer uma coisa. Existem muito mais mulheres sendo abusadas, sofrendo violência, sendo estupradas e não denunciando esses agressores do que mulheres que inventam alguma história pra ganhar alguma coisa. Então, por favor, parem de ficar tentando achar justificativas pra ficar tentando livrar um possível agressor, entende? Vocês imaginam quanto que é difícil pra uma mulher ir lá se expor pra denunciar um caso, assim, de abuso ou de estupro? Vocês acham realmente que tem mulher pra caralho por aí inventando história pra ganhar isso ou aquilo? Existem muito mais o contrário de mulheres que se calam e ficam fechadas. Inclusive, mulheres que nem sabem que foram estupradas, porque eu já ouvi história de pessoas que foram abusadas e que o trauma dá uma travada tão grande que ela nem... não entende. Inclusive, que elas às vezes até transam com o agressor de novo, porque elas não entenderam o que tinha acontecido antes. Obviamente que deve existir casos de mulheres que mentiram sobre isso, ou em qualquer caso, pra tentar ganhar alguma coisa, sabe? Pra ter algum benefício. É óbvio, eu sempre digo isso. Existem pessoas bizarras e escrotas no mundo inteiro e isso independe se é homem ou mulher. Tem tanto homem quanto mulher escrota, babaca e bizarro. Só que esse argumento, essa visão não pode fazer com que a grande maioria esmagadora das mulheres realmente sempre saiam tomando no cu com essa situação, entendeu? O recado final é realmente esse. Tenho mais compaixão quando vocês forem ouvir sobre um caso do Neymar ou de qualquer outra coisa. Tenho mais compaixão. Tentem entender realmente o que tá acontecendo e não ficar julgando até porque não é você nem ninguém é juiz aqui. Eu realmente só espero que a justiça seja feita, o que aconteceu seja apurado. Tanto o caso do Neymar, que ele é famoso, mas foda-se também. Que é até pior, porque ele tem dinheiro pra caralho, é rico, tem poder. É um monte de coisas que são agravantes, que se ele realmente for culpado, podem pesar pro lado de livrar a cara dele. Eu não tô falando o que ele fez ou o que ele não fez. Eu acho bizarra a forma como que, normalmente, sempre a possível vítima é sempre a mais atacada. Então o recado de hoje era só esse. A culpa nunca é da vítima. Gostou desse vídeo? Compartilhe com os amigos, dê o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e deixe seus comentários aqui. Eu adoro que vocês me mandem direct, mensagens. Mas deixe no vídeo, porque é legal, é importante. Eu vou gostar muito. Muito obrigado pela paciência e atenção de vocês. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.